Fala galera do canal, tudo beleza? Galera, é difícil a gente aparecer assim, né? Face a face, mas sempre tem ocasião e motivo certo. Geralmente a gente aparece fazendo case moves ou por trás da câmera, né? Fazendo algum box. Mas vou aparecer aqui hoje para responder algumas dúvidas dos inscritos. E eu escolhi as dúvidas mais recorrentes. As dúvidas vêm de diferentes lugares, né? Facebook, Instagram, comentários aqui dos vídeos. Então vou estar respondendo aqui. Tentar ser o mais objetivo possível. E o mais rápido também, né? Para o vídeo não se estender muito. Alguns inscritos me perguntaram aqui. Recentemente essa pergunta foi feita. Se com o aumento dos correios o frete vai se alterar, o valor das case moves vai ser maior. Não galera. Vocês não precisam se preocupar. O frete é nosso que vamos continuar pagando para estar enviando para vocês. Isso aí é tranquilo. O que varia na case mode, o que dá uma diferença de preço, é o material que a gente utiliza. Se a case mode for mais elaborada, utilizar materiais um pouco mais caros, ela tem um preço um pouco mais elevado. Mas no padrão de questão de envio é tranquilo. Não vai ter alteração. Se eu posso enviar gabinetes para vocês alterarem. Galera, até pode. Mas você tem que pôr em mente que se você enviar o seu gabinete, você vai pagar dois fretes. Que é o envio e o retorno. Então, dependendo da modificação, não vale a pena. Esses dias para trás apareceu o cara com um gabinete, não me lembro se era NZXT ou Cooler Master. Ele queria fazer um corte no topo do gabinete para adicionar um water cooler de 240. Aí eu falei com ele, olha o serviço é tanto e para enviar é tanto e para retorno é tanto. E ficou muito caro porque só de ida e volta ia dar mais de 100 reais. Aí é extremamente caro e tinha mais o serviço e ele desanimou de fazer. Dependendo do tipo de serviço que vai fazer, não compensa. Ficou extremamente caro por causa do frete. Por que vocês pararam de fazer um box do AliExpress? Galera, nós não paramos de fazer um box do AliExpress. O que acontece é que o nosso produto se encontra parado em Curitiba. Mas já está chegando alguns lá da Receita Federal. E acredito que em mais uns 15 dias já vai ter alguns vídeos de unboxing no canal. Só estamos aguardando chegar. Aproveitando o gancho aqui de AliExpress, perguntou se compensa comprar peças de computador no AliExpress. Galera, compensa sim, mas você tem que pôr em mente que depende da peça. Se você comprar um produto caro, vamos supor, caro e grande, um monitor, por exemplo, já o risco de ser taxado é 99%. Esses dias para trás eu vou te dar um exemplo de um produto que vale a pena. Eu comprei lá um SSD. Por enquanto eu não posso falar se ele foi taxado, mas o preço em comparação aqui foi bem mais barato. Assim que ele chegar a gente vai fazer um box e eu já falo para vocês se foi taxado. Mas eu já comprei mouse lá, já comprei microfone, nenhum foi taxado e compensou pelo preço. Outra pergunta inteligente de um inscrito, ele me perguntou o seguinte, o que eu prefiro quando eu faço uma case mode? Se eu dou preferência para a circulação de ar ou para o design? Galera, isso aí a gente tem que pôr na balança, essas duas variáveis. O gabinete não pode ficar extremamente bonito e sem circulação e também não pode ser um open air e não tem nenhuma característica de beleza ou de estética. A gente põe na balança e equilibra essas duas variáveis para ficar um gabinete que atende o gosto do cliente e um gabinete que atende também as operações do hardware dele, para não operar em alta temperatura. Uma pergunta que eles me fazem direto, tirando case mode e gabinetes caros, qual gabinete eu recomendo como custo-benefício hoje? Galera, eu tomei por fora de gabinete, mas um gabinete que eu ainda continuo considerando um bom custo-benefício, por ser menos de R$200,00, é o BG015. A última vez que eu vi esse gabinete ele estava custando R$160,00, é um gabinete que vem com lateral de acrílico, PSU cover e o design dele é bonito e eu já vi alguns reviews dele aqui no YouTube. Eu aconselho quem não tem, comprar, quem não tem condições de adquirir um produto mais caro, está adquirindo esse BG015, que é um produto que vai atender para quem está querendo um gabinete de entrada. Vamos aqui para a última pergunta, que tem sido feita com mais frequência, alguns inscritos me perguntaram, porque eu não utilizo rodinhas de gel em case mode ou gabinete. Galera, eu não sei porque me perguntaram, os três, quatro que já me fizeram essa mesma pergunta, eu não sei se está utilizando, às vezes alguém está utilizando essas rodinhas. Mas é interessante, porque ela eleva o seu gabinete a uma altura, ela tira da superfície de apoio e eleva, consequentemente aumenta a circulação de ar. Mas esteticamente eu não gosto muito de gabinetes com rodinhas, eu prefiro eles apoiados fixamente, ou seja, por modos de pés ou outro sistema de elevação. E é isso, eu não acho a estética legal, e também nunca havia pensado em colocar essas rodinhas. O like você deixa aí, compartilha com quem gosta dos nossos vídeos, e se você é novo no canal, se inscreve aí. Valeu galera, obrigadão e fui!